Uma pessoa, e aí eu falo assim, já na análise que você faz, ela consegue, levando nesse pensamento que o Cabeleira falou aí, mentir por todo o tempo, sabe? Fingir ser um, sei lá, essa postura não negativa, manter negativo mesmo sabendo que ele tá mentindo. Ah, entendi. Ó, a primeira coisa a gente tem que estabelecer é o seguinte, se nós estamos falando de mentira e verdade, temos situações distintas, temos a situação onde eu vou mentir dolosamente, onde eu preparei um arcabouço pra convencer as pessoas de uma inverdade, que eu sei que é inverdade, eu sei o que é a verdade e eu quero nublar a tua percepção pra que você acredite naquilo que eu estou dizendo. Então isso é uma tentativa totalmente pré-definida, né? Ela foi ali quase que pensada pra ser dessa forma. E existe a comunicação onde, dadas as circunstâncias, eu vejo a necessidade de omitir uma informação, mudar um pouquinho uma outra, ou de alterar algo ali durante aquele momento. Qual é o melhor mentiroso, por assim dizer? Quem é o que se dá bem na hora ali de mentir e conversar as pessoas? É aquele que consegue pegar informações verdadeiras, verificáveis, válidas, e consegue mesclar o conteúdo fabricado, a manipulação dentro dessa informação verdadeira. Por quê? Ele vai conseguir transparecer mais fidelidade, mais credibilidade, e vai ficar mais difícil pra separar uma coisa da outra. Se você pega a pessoa que mente deliberadamente e vai falar um negócio que é um completo absurdo, a chance dele cair em contradição, dele se expor de alguma maneira, é muito maior. Então, quem é aquele que se dá bem? É o que consegue manipular melhor ali o discurso, a narrativa, pra conseguir comunicar. Porém, não existe... Aqui, nós temos dois extremos. Não existe sinal da mentira. Não existe nenhum indicador universal de que, quando a pessoa fizer isso, ela está mentindo. Não existe. Assim como não existe uma capacidade 100% da pessoa mentir totalmente sobre um tema, sem gerar algum tipo de indício que possa ser usado pra levantar a hipótese sobre a desonestidade. Por quê? Como que funciona o processo de análise desses casos? Fala assim, poxa Anderson, você está conversando com a pessoa, você sabe se ela está mentindo? Não, não tem como saber isso. Eu posso ter alguns insights que me permitem elaborar melhor sobre aquele assunto. Então, imagine que uma coisa é... Eu consigo analisar a entrevista no Fantástico do Chiquinho da Silva? Saber se ele está mentindo? Não. Não? Não com assertividade. Por quê? Pra que eu possa analisar algo com fidelidade, eu preciso de um ambiente controlado pra obter aquela informação. Então, numa entrevista, eu preciso de um ambiente apropriado, conduzindo a entrevista de forma apropriada, porque existe uma chance muito grande de eu contaminar as respostas do meu entrevistado. Sim, sim. Então, o que eu vejo muito no meu trabalho como perito judicial, muitas vezes, o interrogatório, a entrevista que se dá no contexto judicial, onde quem está fazendo a oitiva contamina totalmente as respostas, direciona, ensina esse avaliado a mentir, dá a informação. Você já viu esse youtuber, o Ricardo Ventura, né? Sim. Que é um dos mais famosos hoje no Brasil. E direto ele faz análise de casos e casos, e ele dá o veredito ali no vídeo dele. Você acha que ele não tem informações suficientes pra dar aquele veredito durante o vídeo? Se ele faz o veredito, ele diz, olha, aqui a pessoa mentiu, aqui ela falou a verdade, ele está 100% equivocado. Porque não existe na literatura científica nenhum tipo de informação que traz essa capacidade. Tá? O que ele está fazendo? Está imprimindo a impressão dele. Ele pode acertar? Pode. Pode errar? Pode. Eu gosto de fazer a seguinte comparação. Se eu pegar o meu relógio, tirar a pilha dele agora, duas vezes por dia ele vai estar marcando a hora certa. Se eu olhar o meu relógio as duas vezes só nesse horário, eu vou ter a plena convicção que o meu horário marca a hora certinho. E aí existe a questão do viés de confirmação. Que a pessoa faz de tudo pra confirmar a crença dela. O que acontece, gente? Quando eu faço uma análise, eu preciso ter o controle da obtenção da informação, ou seja, uma entrevista investigativa, cognitiva, seguindo as melhores práticas, pra que eu extraia a informação. Então, se eu estou entrevistando você, vamos dizer que você é testemunha de um crime. Você vai me trazer as informações. Vão haver momentos em que, dependendo da forma que eu te pergunte, você manifeste um comportamento que me indique que você não tem tanta certeza daquilo que você está falando. Imaginem um exemplo. Dentro do discurso, nós temos N ferramentas que me permitem avaliar o seu nível de credibilidade. A credibilidade não está relacionada só com você mentir, mas também com você relatar informações que você não tem um domínio completo. Que você não tem o conteúdo total como você quer fazer acreditar. Por quê? Uma pessoa que relata informações oriundas de uma falsa memória, ela não tem todas as informações. E ela não está mentindo. Ela está sendo desonesta falando a verdade. Lembra da nossa conversa? Lembrei. Então, ela está sendo honesta? Não está, porque ela não está contando o que aconteceu de verdade. Mas ela está falando a verdade, porque ela está contando o que ela entendeu como realidade. Então, eu preciso, além dessa dificuldade de... Poxa, se a pessoa estiver mentindo mesmo, porque se descobrindo em que ela mentiu, ela vai se enrascar, Ah, eu tenho essa pessoa que pode ser que está trazendo informações na melhor das intenções para elucidar um caso que ela tem todo o interesse e ela pode estar prejudicando muito. Tem um estudo publicado em 2016, junto com a Polícia do Reino Unido, onde eles identificaram que mais de 40% das informações trazidas por testemunhas oculares são falsas. Porque a pessoa está relatando informações. Mas na ocular, aqui, viu a cena e ainda não está correto. Não está correto. Por quê? Porque ela talvez não tenha tido atenção total ao detalhe. Ela não prestou atenção no que era relevante. Contaminada, né? Exato. Foi isso que eu ia falar. Foi influenciada. Tem gente que vai preso aí, indevidamente, né? A pessoa reconhece ali e fala, não, foi ele ali que me roubou aí. Não é o cara, né? Tem um projeto nos Estados Unidos que se chama The Innocence Project. O Innocence Project, ele trabalha com situações de pessoas que foram presas injustamente, principalmente por testemunho ocular. No Brasil tem uma ONG dessa também, já viu? Uma ONG que tira as pessoas da cadeia porque elas foram presas indevidamente. Muito foda esse negócio. Interessante, vou dar uma pesquisada. Nesse projeto, mais de 75% das exonerações por prova de DNA são de pessoas presas por conta de uma testemunha que prestou informações incorretas. Uma identificação errada, prestou informações de má qualidade. Então, voltando na tua pergunta, eu tenho, inclusive, uma ferramenta para avaliar a capacidade do indivíduo em testemunhar. Que pode ser que ele não tenha todas as capacidades para relatar a informação, por mais bem intencionado que ele seja. Talvez ele não tenha as percepções necessárias. Se descarta essa testemunha. Exato. Ou obtém esse testemunho já com uma qualificação de que não é algo já de boa qualidade, de boa credibilidade. Você consegue colocar isso no processo. Vou pegar, mas não é 100% confiável. Por quê? Porque eu preciso dessas variáveis. E aí, imagina, eu vou fazer essa entrevista, eu vou obter essas informações, eu vou avaliar posteriormente. Aí eu vou aplicar ferramentas que me permitem, por exemplo, eu vou avaliar a psicometria do discurso dele, vou traçar o perfil de personalidade dele, vou gerar todo um perfil emocional dele ao longo dos temas da entrevista, vou fazer uma análise multicamada da voz dele para buscar biomarcadores relacionados à ansiedade, à hesitação, antecipação, processos imaginativos. Então são ferramentas de software isso aí? Não, não necessariamente. Temos hoje, com o uso da inteligência artificial, que permite você extrair informações, mas a gente tem que tomar cuidado para não cair no erro do polígrafo. Porque o polígrafo foi feito como a máquina da verdade. É o da voz? O polígrafo, ele tem... Ah, é. Pressão arterial, temperatura corporal, batimento cardíaco. Então não existe hoje, como eu analisar um único canal de comunicação, aval analisar a sua voz. Ah, eu tenho um software que analisa a voz e sabe se a pessoa está mentindo. Pode ser que ele consiga ter algum nível de assertividade? Sim. Em algum contexto. Mas não em todos. Né? Sim. Então, por que eu estou fazendo toda essa barriga? Para dizer que existem tantas variáveis complexas que precisam ser levadas em consideração que não é, no mínimo, ético eu avaliar alguém e dizer ó, está mentindo, está falando a verdade. Por quê? A pessoa não vai estar mentindo o tempo todo, não vai estar falando a verdade o tempo todo. E é muito difícil você delimitar onde começa uma coisa e termina a outra. A pessoa não vai estar mentindo o tempo todo, mas não vai estar mentindo